Música Bem-vindo à edição nº 85 do PSDTV. Esta semana no PSDTV, aprovação do Orçamento do Estado para 2014, reuniões do Partido e representantes da Sociedade Civil, José Matos Rosa no Testemunho Público a Ramalho e Andes, Sinais Positivos da Economia Portuguesa. O Orçamento do Estado para 2014 já foi aprovado em votação final global na Assembleia da República. Os partidos de oposição, no encerramento do debate, repetiram os argumentos habituais, os mesmos insultos e acusações, sem apresentar qualquer alternativa. A última intervenção do PSD foi feita pelo líder da bancada, Luís Montenegro, que afirmou que o país espera do maior partido de oposição a capacidade de conjugar esforços num diálogo sobre o nosso futuro coletivo. O país espera do Partido Socialista a capacidade para conjugar esforços num diálogo sobre o nosso futuro coletivo. Mas para isso é preciso que tenha verdadeira vontade. Tenho para comigo que isso só acontecerá quando se libertar de uma liderança ensombrada pelo ex-líder e pelo fundador alternadamente. A ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Albuquerque, encerrou o debate lançando um alerta que, para a recuperação total da economia portuguesa, teremos de atravessar um longo processo de ajustamento. A perda de autonomia financeira resultou das políticas desadequadas, tomadas de forma soberana, que se traduziram em sucessivos déficits orçamentais externos. A seis meses do final do programa de ajustamento, começamos a afastar a excepcionalidade e a perspectivar um futuro mais promissor. Não é a altura de desistir. Pedro Passos Coelho reuniu com as estruturas do Partido e Autarcas do Algarve e Santarém para analisar a situação política nacional. Entretanto, na São Caetano, decorreu uma reunião de preparação das Assembleias Distritais, que começam hoje em Aveiro. Marco António Costa e José Matos Rosa receberam os presidentes das Comissões Políticas e os representantes dos Gabinetes de Estudo das Distritais para esclarecimento do quadro comunitário de apoio de 2014 a 2020. A direção do Partido Social-Democrata reuniu ainda com a SIP, a União das Mutualidades e a AEP. O ex-presidente da República, António Ramalhianes, foi justamente homenageado numa cerimónia em que o PSD foi representado pelo seu secretário-geral. José Matos Rosa declarou no mesmo dia à Agência Lusa que o PSD tomou conhecimento com naturalidade da decisão do Tribunal Constitucional de não declarar inconstitucional as normas do aumento do período normal de trabalho das 35 para as 40 horas. Na opinião do PSD, fica assim confirmada a exigência de se fazer a convergência entre os sistemas do setor privado e do setor público. São já visíveis alguns sintomas da recuperação da economia portuguesa. Conheça o que está a crescer em Portugal no nosso site ou no canal do YouTube. Esta semana, a capa do Povo Livre destaca a votação final do Orçamento do Estado para 2014, a posse do novo Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e a audiência da direção do Partido ACIP para a discussão da reforma do Estado. A Delegação Portuguesa das Nações Unidas para as Alterações Climáticas foi chefiada por Jorge Moreira da Silva, o que também é destacado na primeira página do Povo Livre. E por esta semana é tudo. Acompanhe a nossa atividade no nosso site www.pst.pt, redes sociais e pela aplicação móvel. Boa semana!